Eu não dou para o senhor, só diabo, não. Eu sou Shadow. Eu sou o Shadow. Eu sou o Shadow. Eu sou o Shadow. Primeiro Round. Se matem, vagabundas. Eu sou o Shadow. O que você está fazendo? Você ainda está aqui? Eu sou o Shadow. A CIDADE NO BRASIL I am Atomic A CIDADE NO BRASIL